Mufasa sempre mostrou muitas restrições quando se trata de caçar. Quando eu for rei, os poderosos tomarão tudo o que quiserem, porque as hienas têm barrigas que nunca enchem. Mufasa é poderoso demais para ser desafiado. Mufasa agora é passado. É hora da gente agir. Ninguém quer um rei fracassado. O novo está por vir. Mudanças virão lentamente. Hienas terão que aprender. Eu tenho um plano abrangente. E juntos iremos vencer. Se preparem para o golpe do século. Se preparem para o plano cruel. Bem premeditado e bem calculado. E um rei rejeitado será coroado. Por isso eu disputo. E por isso eu luto. O trono será que ser meu. Que os amigos não me desamparem. Se preparem. Se preparem. Se preparem. Que os amigos não bidem, são vales, sempre vales